A empresa investigada na Operação Cevandija vai demitir quase 600 funcionários ligados à Prefeitura de Ribeirão Preto. O contrato entre a atmosfera e a administração foi rompido. A Polícia Federal e o Ministério Público devem agora fazer um novo pronunciamento esta tarde. A prisão temporária de 13 investigados na Operação Cevandija, que apura fraudes de 203 milhões de reais em licitações do governo Darcivera em Ribeirão Preto, foi prorrogada pela Justiça. Na manhã desta terça-feira, a expectativa era ouvir depoimentos de duas funcionárias da CODERP, a Companhia de Desenvolvimento, e que estão detidas. Mas o movimento em frente à Polícia Federal era de tranquilidade. Durante essa semana de investigações que ainda envolvem peculato, corrupção ativa e passiva e tráfico de influência, foi a vez de Maurílio Romano prestar depoimento pela primeira vez. Ele é suspeito de realizar acordos com a Prefeitura em troca de cargos na administração. A promotoria e os delegados responsáveis pelas apurações sobre o maior caso de corrupção da história do município deverão se pronunciar novamente para esclarecer o esquema que era alimentado por três fontes de propina. Uma delas envolve Marcelo Plastino, dono da Atmosfera Empreendimentos. Ele aparece em fotos e gravações com vereadores. É flagrado também em escutas telefônicas, marcando cafés com os políticos. Em momento algum houve propina, caixa dois ou qualquer tipo de repasse para qualquer pessoa do poder público ou pessoa próxima ou satisfez qualquer interesse direto ou indireto de quem quer que seja. O empresário Marcelo Plastino já deixou a sede da Polícia Federal em Ribeirão Preto e foi levado para o CDP. O contrato é entre a Prefeitura e a empresa dele, a Atmosfera, foi rompido. Cerca de 600 funcionários serão demitidos após o cumprimento do aviso prévio. A empreiteira informou que aguarda apenas a liberação da Justiça para efetuar o pagamento desses trabalhadores, já que as contas da prestadora de serviços estão bloqueadas. Todos os vereadores conduzidos coercitivamente para prestarem esclarecimentos negam as irregularidades. Eles continuam afastados dos cargos com ordem da Justiça e correm o risco de perderem os mandatos. Um grupo de moradores fará o pedido na Câmara e promete uma manifestação. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura não se manifestou sobre o rompimento do contrato com a Atmosfera e Empreendimentos. Já a advogada de Darcy Vera, Cláudia Seixas, reiterou que a Prefeita está colaborando com as investigações e nega as fraudes. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. É, Posse, o escândalo revelado por essa operação da Polícia Federal e do Ministério Público a cada dia envolve novos nomes na política da cidade. Boa tarde, Zé. A relação entre a Câmara e a Prefeitura nunca mais será a mesma diante disso, né? Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos. Veja bem, é difícil a gente prever como é que vai ser a relação entre o Executivo e o Legislativo no futuro. Porque nós vivemos uma ótica no sistema político brasileiro baseado no presidencialismo de coalizão. Então, normalmente, o Executivo precisa barganhar apoio do Legislativo para poder conseguir aprovar projetos. Veja bem, a Câmara de Ribeirão Preto possui hoje, em sua composição, 12 partidos, sendo que são 22 candidatos. É uma composição muito heterogênea. Então, isso propicia, muitas vezes, que o Executivo precise barganhar, precise fazer negociações às escusas. O que, na verdade, Ribeirão precisa é uma oxigenação política. Então, não basta somente a gente ter uma operação envolvendo escândalos com vereadores. É preciso que a gente tenha uma renovação para que novos quadros venham e renove a perspectiva de uma política melhor para a cidade. Agora, esse é um impacto político maior que o impacto policial? Na verdade, o impacto político é consequência da operação policial. Então, nós precisávamos, em Ribeirão Preto, de fato, de um pente fino policial, de uma atuação incisiva do Judiciário, para poder frear essas iniciativas políticas tão escusas. A gente sempre mensura o valor de um Estado, de um governo, mensurando o valor dos indivíduos que o compõem. Então, essa máxima tem valido muito para o Ribeirão Preto. A operação também tem força para quebrar a blindagem, o corporativismo entre vereadores da base aliada à Prefeitura? Na verdade, a operação é um alento. Ela solta umas informações, ela dá a prerrogativa de sinalizar um caminho, mas é essencial, tal como aconteceu nessa operação, que as pessoas se proponham a denunciar, que as pessoas se proponham a não se corromper, a não se vender por um cargo. Então, não basta simplesmente que a gente reduza esse escândalo político a um caos pontual, que se torne cultura política da cidade, que as pessoas não negociam seus votos a preço de banana, não negociam seus votos trocando cargos, mas sim votando e trabalhando na máquina pública, baseado na ideologia, no ideal para a cidade. Quais os fatos que chamam mais atenção entre esses vereadores no comportamento deles citados no esquema? O que mais chama atenção, de fato, é a falta do que a gente chama na ciência política de accountability. O que significa? É a falta de prestação de contas ao eleitor. Se você visualizar as páginas de Facebook, por exemplo, da grande maioria desses vereadores investigados, poucos deles sequer estão dando satisfações, deletam mensagens, não atendem telefonemas. A prefeita Darcy Vera não quer atender a imprensa, não se pronuncia. Isso é gravíssimo. O político, antes de mais nada, ele precisa prestar contas à população, independentemente de como está o caso dele e a situação de investigação. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pussi. Queixemene.